E nós viemos ver tênis para a Lenara, porque a dona Lenara faz aniversário amanhã e ela pediu um tênis, só que ela não resistiu, veio aqui no Daiso para ver essas coisinhas de Natal. Agora estamos aqui, estou aqui aproveitando para ficar sentado aqui, porque só tem eu e o tiozinho ali, de boa lá, olha ali, que maravilha. Não quer mais saber de nada da vida, tá vendo? E a Lenara vendo aqui coisas de Natal, com tanta coisa de Natal que tem em casa, ela quer ver mais coisas de Natal. O que é isso, Henique? Eu quero ver isso. Você quer isso aí? Sim. Só isso aí você quiser? Sim. O que você vai fazer com isso aí? Ah, a pipoca. Ah, é? Sim. Ah, tá, entendi, então tá bom. Coisinhas de Natal, gente, aqui no Daiso é aquela tentação. Olha o que você faz. Porque tem muita, muita coisa, ainda mais que o Natal está se aproximando, muitas variedades. Olha só quantas bolinhas e enfeites. Olha esses laços, que coisa linda aqui, gente. Essas botinhas e deve ter mais coisa aqui atrás também. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui também. Olha quanta coisa aqui. Meu Deus do céu. A gente desentendou. Você foi para um lado e foi para o outro. E ainda tem coisa de Halloween, né? Meu Deus do céu. Não pode fazer isso. O que foi, Papai Noel? O que foi? Olha, olha, sei que não é feio. Olha a tia Natalzinho. Tá na hora que é o Natalzinho? Entendi, Natalzinho. Tem coisas para o aniversário dela, que vai ter um churrasco amanhã. E não percam o próximo vídeo, que vai ter churrasco comemorando o aniversário da Lenara. Ela tá aqui pegando pratos descartáveis. Prato, copo. O que mais você pegou, amor? Prato e copo, né? E colherzinha também. Muito útil, gente. Prato e copo descartável. E se tiver colherzinha, melhor ainda. Porque aí você não lava nada. Pega a jogadora no lixo. Rafael vai ficar com as botinhas mesmo. Eu vou comprar com mais dinheiro. Ai, tá bom então. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora resolveram tirar foto aqui, gente. Queriam vir aqui na praça de brinquedos. Brinquedos e agora pararam aqui pra tirar foto. Olha aqui, filha. Eu vou brincar nesse aqui, gente. De dar cacetada nos bichinhos ali, ó. Nos inimigos do Nidon Tamar. Vai, Nick. Coloca a moedinha ali. Aqui, é isso. Coloca aí. Vai. Agora vai, Nick. Você caceta os bichinhos. Vocês dois, vai. Caceta o bichinho. Eu perdi o fácil ali. Vai, Rafaela. Caceta os bichinhos. Nossa, calma. Gente, isso aqui é lendário. Esse brinquedo aqui. Gosto muito também. Agora é a Rafa contra o Nick. Meu Deus. Vai, Nick. Vai. Vai, Nick. Vamos. Porque a Lenara quis um tênis de aniversário e ela vai escolher o tênis dela. E se ela encontrar aqui, né? Senão, vamos ter que ir para outro lugar. Vamos ver a Dona Lenara e ver se ela encontra o tênis dela. Olha, Nike por dois. Novecentos e oitenta. Mas é... Descente, né? É, não, não. Tipo... O tamanho... É, não. Sem entender, amor. Ó, amor. Tem uns Adidas aqui, ó. Tem uns Adidas. Tem Nike ali. Escolhe aí agora qual que você quer. Ela não achou nenhum interessante aqui. Vamos para outro lugar. É lá, amor. Não foi com a minha cara. Foi com a cara dela. Não, então tá bom. Então, como é presente, a gente já tem que escolher qual que ela quer. Vamos para outro lugar. Vamos escolher o tênis que ela quer hoje. Precisamos pegar as carnes para o churrasco. Faz um churrasco na sacolinha, gente. Então, cada um vai levar um pouco. Pegamos aqui a linguiça. Vamos ver o que a gente vai levar mais aqui. Linguiça. As aqui são carnes de porco, bananinha. É o que a gente achou ontem. Bom também. Linguiça tem coxinha de frango. Dá para a gente comprar coxinha e temperar em casa também, né? Aqui tem carne. Ou pega essas cortadas aqui, ou pede para cortar carne. Tanto faz. Eu achei pitanga. Isso aqui é coisa rara de achar. Olha quantas pitanguinhas tem aqui por 500 ienes, gente. Um punhado de pitanga. E o tomate também aumentou bastante, gente. Tomate 438. Três tomates só aqui. Um tomate, gente. 168 um tomate. Limão. Esse pacote de limão aqui, gente, ó. Por 1.290, cara. 2,5 kg aqui de carne. Meu Deus do céu. Que carne bonita. Sem gordura. Olha qual é o pitanga. 2,5 kg. 2,5 kg. 5,183, tá? 2,650. Vamos sair do mercado brasileiro e viemos aqui no shopping procurar o tênis da Lenara. Espero que nós achamos, né? Vamos ver se a gente consegue achar o tênis que a dona Lenara quer. Bora lá ver no... Na loja lá de cima. Lá vem se encontra o tênis. Tipo de tênis você quer, Lenara? Hã? O Nick foi lá no carrinho. Não, mas a gente vai passar no mercado aqui pra comprar alguma coisa pra beber. Vamos lá. E bolinho de aniversário, irmão? Já tá encomendado. Já tá encomendado o bolinho. Aqui tudo. Vamos entrar aqui no mercado aqui, gente, pra comprar algo para beber. Melhor do que comprar nas maquininhas, gente. Vamos entrar aqui. Que mercado movimentado, gente. Olha que alface bonita, né? Bonita, né? Rafa, depois você vê o que você quer, bebê. Vê pro Nick, todo mundo vai pegar alguma coisa. Se sua mãe vai pegar café, com certeza. Eu, talvez, pegue um café ou um chá. Mas vamos ver o que a gente tem pra beber lá. Mercado lotado, gente. Deve ter promoção aqui, né? Possível. Né, meu? Mercado lotado. Vamos cortar por aqui. Fafa N, Fafa N. Cadê a geladeira, Fafa N? Fafa N, Fafa N. O que você vai beber, Fafa N? Eu não sei. Eu tô procurando aqui a geladeira. Invoca no corredor aí. E dá a mão. E dá a mão. Meu Deus do céu. Que lancura. Vamos. Pra lá, Rafa. Vem. São 19. Ai, sim. Uma de cada sabor aqui, ó. E vem na caixinha aí, né, gente? Olha isso aqui. Vem numa sacolite, ó. Promoção. Que chique. Achou? Você vai pegar um café pra você? Você vai se arrepender de pegar um café. Por quê? Olha a fila. Eu vou deixar as crianças aí, né? Eu vou deixar as crianças pagando. Rafael, já fica na fila aí, já, Rafael. Meu Deus, que fila é essa, gente? Pra isso aqui, eu não sei o que é. Deve ser uma água saborizada, tá? Banana. Água saborizada de banana. 58,00, porque aqui são as de limão. E aqui, essa de candia. Eu não sei o que é. Mas vou pegar essa aqui de banana. Na fila, cada um escolheu uma. A Lenara pegou uma Pepsi. Eu peguei a água de banana. Água de banana, Lenara. Meu filho, você lava uma banana, é isso aqui. A Rafael de melão e o Nick de maçã. Tá? Estamos na fila aqui, lotado o mercado. Paramos aqui do lado dos arroz, tá? Preços de arroz aqui vai de 5 mil até 3 mil, até 2,980. 5 mil, um arroz? Aqui, ó. 5 mil e oitenta, até 2,980 arroz aqui, ó. Várias variedades e vários preços também. Tá, gente? Teu 336, agora tem que esperar os caixas eletrônicos ali. Porque aqui o atendente só passa no código de barra e nós temos que esperar alguém desocupar ali os caixas. Um saiu, número 10. Tem que esperar ele falar aqui, ó. Aí ele vai a número 10. Então vamos num 10 aqui. Essa fila aqui, gente. É uma fila enorme aqui de gente por causa desses empanados aqui. Esses salgados, porque as donas de casa, ninguém quer fazer janta não, Lenara. Vão tudo comer fora. Não, comer fora hoje? Gente, olha a minha boca. Nossa, hein. As perebas da Lenara aqui. Não é pereba não, amor. Eu peguei aqui. As perebas dela aqui. Eu tô com a minha água de banana, tá? Cada um tá com o seu. E eu espero que eu não me arrependa dessa água de banana aqui. O que que é isso, Lenara? Não, não. É suculento, hein. Suculento. Eu comeria agora. A gente viu na internet, né? O cara fazendo isso, né, amor? É. Perfeita a supervenção. Isso aqui não é comida de verdade, tá? Não, é tudo amostra. É tudo de amostra. É muito real. Vou ajudar a Lenara aqui pra ela ajudar a abrir. Lenara, por favor. Escuta, escuta. Só escuta. Aqui, amor. Aqui, amor. Ó. É dos bons, é dos bons. Cheiro de banana. Água que lavou a banana. Nossa, mesmo. Agora você vai tomar. É água saborizada de banana, mas ela é gaseificada. É banana, Rafael. Vamos comprar um pãozinho? Pãozinho, Renara. É, hein. Olha que é esse pãozinho. Não é? Agora engole, agora banana. Sentiu a banana agora? Ó, ela gosta de coisa de banana. O pior é que ela não gostou. Eu tô com muito de tampa aqui. Água de banana. Parece uma água tônica com sabor de banana no fundo. Ah, não é tão ruim assim. Não. Mas é água tônica. É. Água com gás. Água com gás. Sabor banana. Sabor banana. Tem calorias isso? Não. Zero. Essa é a firmeza. Zero calorias. Sutiã, Renara. Valeu a calma sutiã pra você, Renara? Não cabe não. Não cabe não. A Renara fala que não cabe, eu superiorei, nesses sutiãs japoneses aqui. Sutiã. Sutiã só do brasileiro. Porque a Renara fala que não cabe, não adianta que não cabe. Renara, olha quanta coisa é de 50%, Renara. Não, eu menti. Não é tanta coisa, não. Eu mirei 50 aqui, ó. Olha que mozulinha, Rony. 50. Ah, vai lá, Rafa. Vai com o Nick agora, né? Ué, vai lá. Olha que lindinha. 50%, tá? Podia ser com outra cor. É. Carteiras. Acessórios. Bastante coisa na promoção, tá? E as crianças vão procurar um banheiro. Filha, cuida do seu irmão, tá? Tchau. Ela tá pensando em outro presente já, Renara. Olha lá. Que bonitinho, amor. Olha lá. Esse aí, Renara? Eu não mereço. Michael Kors? Esse é o querido presente. Meu Deus do céu, Renara. Vou comprar uma pra minha mãe dessas. Você vai? Vou, presta. Mas o nosso combinado é o tênis, né? Tá de pé ainda, né, amor? Podemos mudar. Tá de pé ainda, né? Ó, tem tênis ali na frente, ó. Vamos lá, ó. Não, é sério. Olha o meu bonezinho. Tem um bonezinho velho, Renara. Vai. Eu acho que choveu assim, velho. Não. Não. Meu Deus do céu. Vamos pra lá. Ó, amor. Bem negócios. As mochilites. Não. E a mala pra lá ir embora? Imbora. Vamos ver uma mala já, gente. 30%. Vamos comprar a mala já. Deixar em casa já. Já. Vamos colocar nas coisas. O que ele puder, a gente leva o que ele puder. Então não vai levar nada. Mais uma mesmo. Chegamos aqui na parte de tênis em uma das lojas. Porque tem uma loja aqui, tem outra loja do outro lado ali. Vamos ver agora. A Renara gosta dessas adidas baixinhas assim, ó. Agora vamos ver. Ela aqui agora. Não é lindo? Branquinha é lindo isso aí. Mas tá meio clarinho. Ou não? Adidas com 33% de desconto. Adidas baixinho. Tem outros aqui, ó. Outros adidas. É normalzinho. Tem mais outro lado ali, tá? Se você não gostou daqui, tem do outro lado ali também. Tem que escolher. Aqui não tem nada. Já viu? Nossa, cuidar na queda da hora, hein? Esses são da promoção. E aí? 5,600. Não gostei desse furadinho aqui, assim. Não, é. Não gostei também não. É. Vê outro, né? Vê outro, né? Uma. Não, eu gostei daquilo da mãe. Esse aqui você gostou mesmo? Não, eu gostei. Qual? Vamos ver. O presente é dela, gente. Eu quero escolher. Eu gostei desse pretinho. Ou do branquinho. Mas o branquinho não tem a fichinha, tá vendo? Porque não tá na promoção esse modelo, né, amor? Vai ver aí. Tem um monte de modelo bonito. Esse aqui, tá? Esse aqui tá 3,990, tá? O pretinho ela vai experimentar agora. E tem o número que ela quer. Que é o 24,5. 24,5. Vamos experimentar lá. É, só tem um só. Vamos esperar um banquinho. Procurar um banquinho aqui, gente. Ali, ó. Senta aí, amor. Vamos ver. Mas aqui é só sapato e rabo. Brinquedo embaixo. Em cima. Ah, sapato pra criança. Então vai. Amor, olha a extensão do meu. Olha lá dentro. Né? Foi bem usado isso aí. Olha aqui, Rony. Aqui, ó. Vê aí. Vamos experimentar. A gente da Menara está comprado, gente. E também aproveitamos pra comprar aquele sapatinho que tem que entrar dentro da escola. É um sapatinho próprio pra você ficar lá dentro da escola. Aproveitando pra comprar, porque o pé da Raffaele cresceu. E aproveitamos pra comprar um. Esse aqui, ó. R$ 500,00 com esse sapatinho. E o número dela era R$ 19,00, se não me engano, né, Ramo? E agora pegamos um R$ 21,00, um pouquinho maior, né? Pra ficar folgadinho. Família é uma coisa que eu estava enrolando pra comprar, mas assim, que é inevitável, né? Chegando frio, vamos sair menos de casa, então vamos jogar mais videogame. Então cobramos o controle do Nintendo Switch. Dá pra gente jogar de quatro pessoas, tá? Meus netos. Porque o videogame original só deu um com dois. E comprou mais dois, porque ele joga mais quatro junto, aí a briga vai ser feia. Foi o vídeo procurando o presente de Alenara. A Alenara achou o presente dela, foi o tênis que está comprado aqui. Ah, e aqui tem a opção de você escolher a caixa, se você quer levar a caixa pra casa ou não. Ou não. Como tem e é difícil ficar jogando caixa e papelão aqui, eu preferi levar só o tênis. Só o tênis, muito melhor, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família. Até o nosso vídeo e bye bye batané. E aí